emissoras do rádio. Amanhã no Espaço VIP, você confere a premiação da décima edição do grande prêmio Verdes Mares de propaganda, a qualidade da gastronomia cearense sob o olhar do chefe Eduardo Cinzi, o talento do cantor Leo Frenesi e ainda a prática do Pilates e seus benefícios. Amanhã às nove e quinze da noite, Espaço VIP.